A Universidade Federal do Rio de Janeiro ganhou novas quadras para a prática de hóquei e rugby, além da reforma do parque aquático. Só na UFRJ, o governo federal já investiu cerca de 260 milhões de reais em estrutura para os Jogos Olímpicos. O hóquei sobre grama é um esporte novo no Brasil, mas está recebendo uma estrutura moderna. Os dois campos construídos na Universidade Federal do Rio de Janeiro vão servir para treinamento de atletas que participam dos Jogos Olímpicos deste ano. Depois, poderão ser usados para impulsionar o esporte no país. Já temos dentro da Universidade alunos que jogam, temos um time aqui dentro. Isso aqui traz para nós o benefício de termos uma cancha, um campo próximo da Universidade e desenvolver o esporte no Brasil. Temos a alegria de podermos contribuir agora para a constituição de modalidades novas no país. Estes são os primeiros campos de hóquei sobre grama com padrões olímpicos da América Latina. Depois dos Jogos, eles serão usados por estudantes e atletas da categoria. Outro legado das Olimpíadas para a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a reforma do parque aquático e a construção do campo de rugby. A nova piscina vai ser usada para o treinamento de atletas de nado sincronizado e polo aquático. São 10 raias, 3 metros de profundidade, 25 de largura e 50 de comprimento. Com as novas instalações, a Universidade passa a ser também um centro de formação de atletas. Só na UFRJ, o governo federal já investiu cerca de 260 milhões de reais em estrutura para os Jogos Olímpicos. Quando nós conseguimos trazer um investimento desse para a Universidade, é também uma aposta no futuro da qualidade do esporte brasileiro.